A nossa motivação de estarmos aqui tem um sentido muito grande que é, primeiro, a gente não deixar morrer os acontecimentos da vida e nesses acontecimentos da vida, a gente celebra pessoas que deixaram um grande legado para nós o legado de vida, de fé, de perseverança, de crença, de trabalho, de honestidade de responsabilidade para com a família e isto, com certeza, diante dos filhos de José Batista eles têm muito o que falar porque o conhecimento que eles têm do Pai a convivência que eles tiveram com o Pai esse homem que trabalhava arriscando a vida como aconteceu essa morte drástica exatamente porque ele fazia isso para sustentar os seus filhos, a sua família para ter o pão de cada dia para a sua família então, esta é a nossa motivação de estarmos aqui não esquecermos José e tantas outras pessoas que a gente lembra que a gente celebra que a gente reza por eles são os nossos amigos e amigas que deixaram para nós esse grande legado o evangelho que nós ouvimos Jesus diz diante de toda situação muitas vezes de dor, de sofrimento mas a gente tem que continuar firme a gente tem que ser forte não guardar rancor não guardar ódio mas a gente deve ter essa confiança em Deus ter fé e acreditar nessa vida nova que é a ressurreição onde Jesus garante quando ele diz tendes fé em Deus tende fé em mim também porque na casa do meu pai há muitas moradas e Jesus diz eu vou preparar o lugar tendo preparado o lugar voltarei para tomar-vos comigo a fim de que onde eu estou vós também estejais o que eu estou talvez eu estou eu estou Obrigado.